A Felizidade curte a vida o ano todo. E agora no mês de junho nós vamos curtir com eles a quadrilha da Felizidade. A Felizidade curte a vida o ano todo. E agora no mês de junho nós vamos curtir com eles a quadrilha da Felizidade. A Felizidade curte a vida o ano todo. E agora no mês de junho nós vamos curtir com eles a quadrilha da Felizidade. A Felizidade curte a vida o ano todo. E agora no mês de junho nós vamos curtir com eles a quadrilha da Felizidade. A Felizidade curte a vida o ano todo. E agora no mês de junho nós vamos curtir com eles a quadrilha da Felizidade da Felizidade. Já vai oito anos que a gente está nesse trabalho de estar exatamente colocando dança de salão, coisas mais modernas e divertindo. Mas a quadrilha esse ano estava um pouco diferente. Parece que eu ouvi um tal de leque, leque, leque. O que é isso? É a modernidade na quadrilha? Exatamente, a gente fala que é uma quadrilha maluca, mas a ideia principal era a terceira idade dançando um funk no meio da quadrilha é mostrando que está atualizado, que mesmo preservando as tradições e elas estão antenadas mesmo no futuro Esse grupo que está sempre participando das festas, inclusive a festa junina, que dançou a quadrilha hoje É um grupo fechado, são sempre as mesmas pessoas, ou não, está sempre entrando pessoas novas, podem pessoas novas estarem participando? É interessante isso, pode entrar quem quiser, basta ter 55 anos, se você tem aí uma amiga, uma tia, uma avó, bisavó, que tenha 55 anos Mas tem que ter 55 anos? 54 não vale? Não, 55 assim, cronometrado, aí pode ir lá, tem todos os tipos de atividade, inclusive dança mesmo Tá, e assim, para o pessoal estar participando, é só chegar lá ou tem que fazer algum exame médico, saber se é apto a estar dançando ou não? Geralmente os médicos dizem para fazer uma atividade mesmo, e a dança é movimento o corpo inteiro sem forçar nada Mas se de repente alguém chega lá e tem alguma restrição, aí a gente encaminha o médico e ele vai liberando na medida do possível Mas no momento é só elogio dos médicos, falando que tem que continuar mesmo, que tem que exercitar Então se você conhece alguém, manda para nós, que no próximo ano está dançando aqui junto com a gente Então, está aí o convite, na próxima festa junina da Felizidade, vem participar então da quadrilha da Felizidade aqui com o professor Inácio, certo? Certinho E aí E aí E aí Música O grupo da terceira idade também tem a participação dos homens, né? Eu estou aqui do lado do José Henrique, que já participa do grupo já faz mais de quatro anos e que esteve hoje dançando também na quadrilha, né? Como é para o senhor estar participando desse grupo? Eu acho que todo homem deveria participar da terceira idade porque a vida da gente é uma vida curta. Então por que não aproveitar agora? Agora tem muito homem que fica constrangido, dizendo, ah, eu não vou lá porque isso é coisa de outro... Não, não é. Certo. Então eu acho que não tem nada a ver. A pessoa acha que tem que participar, não importa a idade. Eu faço vários papéis aqui, eu gosto muito da aula de dança, faço como padre na quadrilha, me divirto muito. E eu vejo que muitas mulheres falam, só você de homem, nós temos aqui meia dúzia de homens. Então venha para cá você também, homem. Faça, participe. Aproveite a vida que a vida é muito curta. E amanhã nós estaremos aí em rumas dançando uma quadrilha onde eu também executarei o papel de padre. Venha para cá, você não vai se arrepender. Opa! Então foi aí a palavra do seu José Henrique. E você que quer participar, vem para a terceira idade. Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer, esta dor que me invade Noto este amor é um marco Por ciúme Noto este amor é um marco Noto este amor é um marco Por ciúme 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 A festa junina da terceira idade é uma festa beneficente, né? Que beneficia a fundação geriátrica aqui de Cambuí. E eu estava aqui conversando com a Dani, que é a presidente da fundação geriátrica. E eu perguntei assim, Dani, realmente beneficia? É importante? E ela olhou para a minha cara, deu aquela respirada e disse, sim, Andréia, né? Como que dizendo sim é muito importante, né, Dani? Com certeza. Eu só tenho a agradecer a todos, a população de Cambuí, ao comércio, aos colaboradores. Eu queria, se a gente não colocar o nome das pessoas aqui e poder falar, mas eu estou agradecendo de coração as doações que chegaram. E assim, a gente não tem só o Arraia, esse final de semana, né? O encontro de Cavaleiros também vai ser totalmente em prol do asilo. E isso, assim, a gente abraçou essa causa porque é um dinheiro que vem numa ótima hora, né? É um dinheiro que a gente acaba pagando principalmente o fundo de garantia, os impostos que acabam pesando, né? Que isso acaba no mês de novembro e dezembro, assim, abre um rombo nas nossas contas aqui, porque realmente é muita despesa, né? Mas eu só tenho a agradecer a todos, a presença, né, das pessoas. Espero que esse sábado bombe, né? Que a gente está aguardando aqui com muito quentão, vinho quente e tudo. Vamos ver. Além da festa junina, tem alguma programação para outras festas? Sim. Nós estamos aí amadurecendo a ideia da segunda feijoada, né? Que foi um sucesso a primeira. Eu creio que para comemorar o Dia Internacional do Idoso, isso vai ser muito importante também. E a gente quer marcar isso aí, a história, dia 1 de outubro, né? O Dia Internacional do Idoso, como a segunda feijoada do asilo. Vamos para encerrar! Viva São João! Viva São Tatonho! Viva São Pedro! Viva! E continua o passeio! Pronto! Trance! Damo lá para o lado de perto, o cavaleiro para o lado de fora. Trance! Boa, cavião! Exame, Cavião! Isso! Trance! Vale o clube da Choque! Isso, bonito! Vivação! Andorinha, 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 isso, e agora nós vamos sair, e acabou, isso, pronto, onde que vem tem mais, isso, e agora nós vamos pegar uma das quentão agora, aê!